Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, eu tomei a rouca hoje, mudança de tempo é babado, né? Aí vem o daquele calor, aí agora tô aqui já em São Paulo, tá esfriando. Vou mostrar uma receita maravilhosa pra você agora. Olha, vocês sabem que eu mostro muitas receitas aqui pra você de massa podre, né? Essa receita aqui, ela já é um pouquinho diferente, então fica ligadinha aí, olha. Você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, aproximadamente, tá? Eu já sei, eu faço no olho os negócios porque eu já sei como que é, né? Aqui, ó, eu já coloquei meio quilo de farinha de trigo. Aí sabe o que você vai fazer agora nessa massa aqui? Você vai quebrar, ó, um ovo aí dentro da massa, desse jeitinho aqui que eu tô te mostrando, tá? Vou jogar o ovo aqui, a casca, você vai precisar de uma pitada de sal. Oxe, nunca vi formiga em sal, primeira vez. Essa formiga aqui tem que ser estudada. Então bora aqui, ó, pra 250 gramas de margarina, rapa e a tampa, que sempre tem uma boa quantidade colada aí na tampa da sua margarina. Aí eu vou jogando ali na pia. Babi, como eu sei que eu tenho 250 gramas de margarina? Porque essa margarina aqui, ela é de 500 gramas. Se você, de repente, faz isso aqui no meio, você tá dividindo ela. Então 250 mais 250? 500, né? Então você só vai precisar de 250. Babi, mas margarina, menina, dizem que faz mal. Eu sei, gente, que faz mal, mas a manteiga faz mal pro bolso também, né? Então eu sei que ninguém vai comprar manteiga pra fazer essa massa aqui, raramente. Só se for pra família, né? Que o povo é assim. Faz coisa boa pra casa e quer vender coisa ruim. Mas no caso aqui, eu não tô nem vendendo coisa ruim e nem fazendo coisa boa pra casa. É porque essa massa, ela fica boa mesmo com a margarina, tá? Agora é mão mesmo, tá? Mão na massa. É assim, ó, que você tem que ir pegando com a pontinha dos seus dedinhos. Gente, faz tão bem pegar em farinha de trigo. Deixa eu te contar um segredo aqui, só entre nós, tá? A farinha de trigo, ela traz prosperidade pra tua casa. Se todo dia você colocar... Eu ia mandar você colocar um pouquinho de farinha de trigo no bolso, mas o povo vai achar que tu botou talco de chulé? Então, não vai dar certo. Mas agora falando sério aqui com você, a farinha de trigo, ela traz uma prosperidade. Em casa de padeira, em casa de confeiteira, nunca falta coisa de comer. Nunca falta alimento, sabe? Então, deixa eu falar aqui pra você. Isso aqui é uma sorte que Deus dá pra gente, sabe? É uma sorte, assim, é uma coisa boa. Não sei o que é que tem no trigo, gente. Trigo é prosperidade. Desde que eu coloquei a mão na massa mesmo, literalmente. Mão na massa, sabe? Isso aqui que eu tô fazendo. E deixa eu te contar mais um segredinho. Quando sobra um pouquinho de farinha de trigo, não joga ela fora. Quando você unta as tuas formas, às vezes você já untou e sobrou um pouquinho, você vai e joga fora. Não faz isso. Guarda aquele pouquinho, que de pouquinho em pouquinho você vai untar muitas formas, tá? A farinha de trigo ajuda teu lar a prosperar. Então, eu não sei qual que é o segredo, tá, gente? Mas é isso aí que eu tô falando pra você. Então, agora aqui é só sovar. E você quer saber um negócio aí que... Eu tô com um representante hoje aqui nesse vídeo, gente, de salgados. Que ele falou pra mim assim, Babi, tem um pessoal que tá montando kit festa só de salgados. Porque nem sempre tudo é bolo, né? Não é todo mundo que pede kit festa com bolo e tudo. Tem gente que pede um kit lanche. Então, o que seria? Seria lanche com salgados e refrigerante. Pra você que tá trabalhando aí com o aplicativo, tá? Então, o menino me falou... Como eu tava falando pra vocês, deu uma pausa aqui no vídeo. Porque tinha gente chamando ali, mas não era aqui, não. Gente, é assim uma coisa de louco. Como trabalhar com o aplicativo tá super em alta. Então, esses kits aí... Eu não tô sovando a massa, tá, gente? Eu tô pegando... Parece que eu tô sovando, né? Mas eu tô pegando é a farinha do canto. Porque não pode sobrar nada de farinha aqui. Pra não ficar aqueles gruminhos lá que a gente já conhece. Aí eu achei super interessante, né? Porque o que tá mandando agora mesmo... São os aplicativos, né? O que tá mandando bem mesmo são os aplicativos. Então, eu acho uma boa... Você tá montando esses kits aí na tua casa. Aí nas tuas redes sociais. Tirando bastante fotos, assim... Fotos interessantes, fotos bonitas. E vale a pena, viu, gente? Investir nisso aí. E se você quiser saber mais como que faz... Babi, como que é esses kits de lanche com salgada e refrigerante? Como que eu devo mandar pro cliente? Eu vou deixar um link desse e-book, tá, gente? Que é um e-book que te mostra direitinho como você entrar nesse novo ramo aí do mercado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí você dá uma passadinha lá. Se couber no teu bolso, você invista. Se não couber, já é uma ideia aí pra você. Mas, gente, esse representante aqui, ele me traz cada novidade. Sabe aquele geladinho de ticolé? Foi ele que me trouxe essa novidade. Foi um sucesso, né? O pessoal botou o nome de ticolé. E depois eu vou ver se eu acho o rapaz que... Que colocou no isopor dele. Ticolé é uma delícia. Gente, o menino disse que... Tá vendendo tanto? Tá vendendo tanto? Mandou até foto. Mas o negócio agora é eu achar a foto dele. Então, dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo. E dá uma olhadinha nesse e-book aí de como você monta esses kits aí, tá? Aí, se der, se você quiser, mais pra frente eu venho... Eu me informo direitinho e venho vendo como que a gente faz pra montar esses kits aí. E como trabalhar com iFood. Gente, no e-book explica direitinho como você trabalhar com esse tipo aí de lanches. E já tem uma moça com um canal aqui no YouTube. Uma senhora, na verdade, né? Vocês devem conhecer. Que ela já tá, né? No delivery, né? Que babado, gente. O pessoal tá avançado, né? Ela tava fazendo entrega de bicicleta. Mas agora ela tá fazendo... Tá comprando refrigerante também, né? Me mandaram o vídeo. Nossa, eu achei nota 10. Meu, essa senhora aí. Não vou falar o nome que vocês sabem que eu não... Não gosto de ficar comprometendo ninguém. Mas, nossa, eu achei super interessante. Ela investiu nos refrigerantes. Aí, junto com a empada, lasanha na marmitinha. Nossa, Deus abençoe cada vez mais a vida dessa senhora. Agora, é só deixar essa massa aqui dar uma... Dar uma descansada. Ou você pode trazer ela já pra tua bancada. E dar uma leve sovadinha nela pra juntar mais. Pra ficar mais fácil pra você trabalhar, tá? Eu, no caso aqui, agora eu vou colocar ela dentro do saco. Pra trabalhar com ela. Pra deixar ela dar uma descansadinha de 20 minutos. Gente, agora eu continuei dando uma apertadinha nela. E vou colocar ela aqui na bancada. Porque eu não quero que essa minha empada aqui, ela rache. Mas é super normal a empada rachar, tá? Mas eu não gosto que as minhas fiquem rachando muito, não. Porque vocês sabem, né? Que aqui não é vitrine. Quem tem vitrine pode deixar a empada rachar. É que não tem problema. Mas quando você vai sair na rua, né? Quando você vai na rua pra vender suas coisas no isopor. Não é muito legal que elas estejam muito rachadas. Pra não rachar mais, né? Então, agora eu vou dando uma apertadinha aqui nela. E vou te mostrar como que vai ficar, tá? Gente, aí aqui está. Você pode deixar ela descansando tanto do jeito mais esfarelentinho. Ou desse jeito aqui, ó. Super fácil de você fazer uma bolinha. Tá vendo, ó? E amassar ela. Mas eu gosto de deixar ela descansar um pouquinho. E todo pedacinho que faltar, você só vai emendando. E depois é só fazer a tampinha. Agora eu vou deixar ela descansar na geladeira por aproximadamente 20 minutos. Pra começar a trabalhar com ela, tá? Essa daqui é uma massa de salgados mesmo, tá gente? Mas você pode... É, de salgados que eu digo assim, da empada... Ela é uma empada praticamente assim... Superversal. Você pode trabalhar com... Você pode diminuir a pitadinha de sal. E colocar açúcar também depois. Mas é com açúcar. Eu vou vir mostrar pra você depois. Mas essa daqui pra você fazer... A maioria dos lugares trabalha com essa massa aqui que vai em um ovo. Ela fica muito gostosa, essa massa que vai em um ovo. Aí eu te mostrei aquela que não vai o ovo. Vou te mostrar depois a que vai açúcar, tá? Mas essa massa aqui, se você diminuir um pouquinho a quantidade de sal nela... Você consegue fazer tortilete também, tá? Mas eu quero vir mostrar pra você certinho a de tortilete em um dos próximos vídeos. Agora, vamos para o recheio. Aqui, gente, eu tenho duas linguiças defumadas. Que eu vou cortar elas pra colocar no processador. Gente, aqui dentro do processador agora, temos que colocar a linguiça com uma cebola. Tudo aqui dentro pra processar muito bem. E a forminha de empada que vamos utilizar é a pequena de 45 ml, tá? Agora é só colocar tudo ali dentro. Tudo assim. A cebola e a linguiça aqui dentro do processador. Coloquei tudo aqui dentro, ó. Agora, fechar e processar. Prontinho. Agora, após ter processado e ter ficado toda assim, parecendo uma carne moída, você vai colocar um pouquinho de orégano, um punhadinho de orégano. Mas eu vou colocar um pouquinho mais porque eu sou enjoada. Então, ó. Eu gosto das minhas coisas bem feitas. O orégano. A gosto aí, tá? Tem gente que vai falar orégano na... Como fala? Orégano na calabresa. E agora vamos colocar a nossa salsinha. Gente, isso aqui tem que ficar muito bem temperado, porque não vai no fogo, tá? Isso aqui é só assim, esse recheio. Vou te mostrar direitinho como que é feito. É um sucesso esse recheio aqui, você não faz nem ideia. Agora vamos processar mais um pouquinho. Prontinho. Acabei de processar aqui. Agora a gente tem que passar pra outro recipiente aqui, pra terminar o processo do nosso recheio. Prontinho. Acabei de passar nosso recheio pra cá. Para uma vasilha maior. Tá vendo? Parece carne moída, né, gente? Acho que dá pra fazer kibir. Depois vou tentar fazer kibir. Colocando farinha de rosca. Se dá pra fazer kibir de... Agora eu vou colocar, ó. Esse requeijão aqui. É assim mesmo, tá, gente? Esse processo aqui. Ó, colocou a colher lá dentro, saiu o requeijão todo. É só ir rodando, ó. É uma delícia essa empada. Não tem noção, gente. Esse recheio em geral, a massa, tudo casa muito bem. Prontinho. Potinho raspadinho. Agora é só... Deixa eu ser uma aguinha na minha mão. Agora é só misturar muito bem isso aqui. Até formar uma pastinha. Tá bom? Prontinho aqui o nosso recheio. Agora é reservar esse recheio aqui e começar a montagem das empadinhas. Gente, tô aqui, né, com a minha massa. No saquinho, nem tirei ela do saquinho. Olha, vou ensinar um jeito mais simples assim, porque eu vi que no outro vídeo vocês ficaram com muita dificuldade, né? De bolear a massa dentro da forminha. Então, eu vou ensinar assim, ó. Pega um plástico, coloca a massa, dá uma amassada nela, coloca o plástico por cima, a outra parte do plástico. Ó. Não deixe tua massa muito grossa, não. Que ninguém gosta de empada amassuda, não, viu? Então, ó. Agora você vai pegar uma forminha, vai pegar tua massa aí, ó. Vai virar ela aqui, que ela desgruda facilmente dali. Você pode pegar e ir fazendo assim, ó. Desse jeito aqui, que eu tô te mostrando. Vou mostrar um pouquinho mais devagar. Que ninguém nasce sabendo, não é? Eu também já tive muita dificuldade com empada. Mas depois das 50 empadas que eu fiz, as 50 primeiras, eu já adquiri uma boa prática. Teve um tempo que eu quis ficar fazendo só empada, gente. Mas também tava frio, né? Então, uma dica também pra você não puxar... É, se você não sabe tirar assim a rebarbinha da empada com a tua mão... Ó, gente. Esse meu dedo aqui, de tanto eu fazer empada, ele criou um... Ele ficou tipo... Ficou grosso aqui. Não chega a ser um calo. Mas ficou grosso. Aqui a massa, né? Ela deixa a mão da gente mais grossa. Se você não sabe tirar a rebarba com a mão, você vem com a costinha da faca e faz isso aqui, ó. Com a costa da faca. Não pega a parte que corta, tá? Aí você vai fazer isso aqui. Tira o máximo de massa que você puder. Não deixe tua empada maçuda. Que depois que ela assa, ela fica bem mais grossinha que isso aqui. Então, agora, ó... É isso aqui que você tem que fazer, tá? Aí vou fazendo aqui as outras e já já eu volto. Olha, gente. Já fiz elas aqui rapidinho. Essa massa aqui dá pra aproximadamente 40 empadas, tá? Depende da tua mão aí. Se você exagerar e deixar elas maçudas, vai render menos. Mas quanto mais fininha você deixar a tua massa, mais gostosa ela vai ficar e mais ela vai render. Então, deixa eu te falar o que... Aqui, o que que não pode faltar na empada? Azeitona. Você não pode esquecer de jeito nenhum. Nem que seja a cortada. Pra trabalhar com esse tipo de empada aqui, que é 3 reais, ou duas por 5, eu coloco uma empada no começo, é... No fundinho dela, tá? Eu coloco uma no fim. Tem umas que tá bem exageradinha aqui, mal cortada. E uma em cima. Mas essa de calabresa aqui, eu gosto de colocar... Eu gosto de ser bem generosa na quantidade. É sem miséria aqui. Eu gosto de bastante azeitona quando eu como empada. E eu percebi que as pessoas gostam também aqui em São Paulo, tá? Eu não sei as outras regiões se as pessoas aceitam bem a azeitona. Mas eu acho que a azeitona, ela é bem vinda em todos os lugares, né? Aí aqui, ó... Eu gosto de colocar uma ou duas. Quando é de frango, eu coloco só a grandona mesmo. E quando é de palmito, eu coloco só uma no fundinho e uma em cima. Deixa eu ver mais alguma aqui que ficou com... Com menos... Com menos azeitona. Aí você coloca assim, tá? E essa azeitona aqui é tão baratinha que eu compro na Cerealista. Vocês sabem, né? Agora eu vou pegar o recheio. Que tá reservado aqui. Dá uma mexidinha nele. E vamos lá, vou te mostrar como é que você faz com o recheio, ó. Você tem que ter uma colherzinha padrão aí, que você sempre vai mexer com os teus recheios. Aí você vai ver aí mais ou menos a quantidade de recheio que você quer. Não é legal você estufar de recheio. É sempre legal você deixar retinha. Essa massa aqui não precisa furar o fundo dela, tá? Aqui a gente fura o fundo, é só de leite condensado, as que levantam fervura, tá? Esse vídeo aqui talvez ele fique um pouquinho comprido, porque ele é uma aula praticamente dessa empada aqui. Cada recheio que eu vim fazer aqui com vocês, vai ser praticamente uma aula se eu não tiver mostrado a massa. Mas aqui eu tô te mostrando a massa e o recheio também. Tá? Agora é só colocar em todas igualmente, assim, igualzinho, e vamos fazer a tampinha. Prontinho, gente. Já recheiei todas, ó. A calabresa, ela não fica vermelhinha quando faz desse jeito, tá? Ela fica mais vermelhinha quando a gente leva ela pro fogo. Agora vamos fazer as tampinhas. A tampinha é o mesmo processo. Você pode passar no rolo, se você tá com dificuldade aí, tá? Ó, colocou a tampinha por cima da empada, você pode dar uma pressionadinha assim ou não. E vem, ó, tirando pelas laterais que ela já solta, ó, tá vendo? Aí já já a gente arruma ela. Vem tirando com cuidado, tô fazendo devagarzinho que é pra você ver. Aí o segredo agora aqui, ó, é você apertar. Apertar bem ela aqui nas laterais aqui, pra ela se unir com a outra massa de baixo, tá? Mas não tem problema a tampinha, às vezes dá uma levantadinha, porque massa podre é isso mesmo, tá? E a massa, ela tem o nome de ser massa podre, pelo fato dela ser uma massa que esfarela. Ó, pode fazer essa emenda aqui, se faltar algum cantinho. Lembrando que a gente ainda vai pincelar a gema de ovo aqui, vou te ensinar um truque também da gema do ovo. Então vou fazendo em todos, ok? Aí, gente, já terminei aqui de fazer as tampinhas rapidinho. Aí agora você vai precisar de um biquinho aí, se você tiver um bico pitanga, bico de confeitar. Vai vir fazendo isso aqui, ó. Aí ele solta, você vai decorar aí as tuas empadinhas com essa bolinha em cima. Aí vou fazer em todas e já volto. Aqui agora eu tenho duas gemas, um pincelzinho. Você precisa dar uma leve batidinha aqui, ó. Dê preferência pra ovos caipiras, tá? Mas se não tiver caipira, pode ser o ovo normal mesmo. O ketchup, vai colocar aí um pouquinho de ketchup, vai misturar. Eu tô utilizando aqui o ketchup tradicional, mas pode ser o picante também. Depois eu vou ensinar outros tipos de misturinha pra você colocar em cima da tua empada, tá? Que vai dar um resultado assim, nota mil. Aí pronto, bateu bem, ficou com a corzinha mais ou menos da do ovo caipira. Aí você vem pincelando em cima. Vai ficar aproximadamente 30 minutos no forno, pré-aquecido. Se você for congelar, tem que pré-assar essa empada, tá? Não pode congelar desse jeito aqui. Tem que pré-assar ela pra você poder congelar. E de preferência naqueles saquinhos que você fecha a vácuo, tá? Se você nunca viu essas máquinas caseiras que fecha a vácuo, vai lá no Mercado Livre que tem. Na Wish tem. E não é cara. São as máquinas de selar caseira, tá? Ela demora de 2 a 3 minutos pra fechar um saquinho de salgados. Ou de coisas que você quer congelar. Então vale a pena o investimento se você tiver um freezer e estiver pensando em abrir um negocinho pra colocar Esses tipos de salgados assim lá, tá? Aí agora é só, ó... Pincelou em todos? Certifique-se de que não ficou nenhum sem pincelar. Como identificar os sabores? A minha de calabresa tem uma bolinha. A de... Frango. Ela tem uma estrelinha. E às vezes a de palmito eu coloco duas bolinhas ou eu escolho alguma coisa pra colocar. Tá vendo que ficou uma aqui, ó? Sem passar. Sem pincelar. Aí dá uma olhadinha direitinho. Tá tudo pinceladinho. Agora é só mandar pro forno. E já já eu volto, tá? Com essas delícias. Gente, aqui estão as empadas. Não queimou, viu? É porque ela fica moreninha mesmo em cima. Ó. Fica perfeitinha. Tem umas que abre aqui do lado mesmo. Super normal a tampinha levantar. Mas conforme ela vai perdendo essa crocância, ela vai dando uma murchadinha. Aí ela baixa mais a tampinha. As tampinhas na hora que tá fervendo, ela dá mesmo uma levantadinha. Ou você pode também fazer o furinho embaixo. Agora deixa eu te mostrar por dentro como que é. Ui, gente. Tá quente ainda. Vou mostrar pra você por dentro como que é. A empadinha da Babi. Olha só. Muito recheada. Muito gostosa. O pessoal não gosta quando tá pálido. Quando tá com o aspecto meio pálido em cima. Gosta quando ela mostra que tá bem assadinha. Gente, uma delícia. Chega a minha boca água. Hum. Muito gostosa. Nossa, tá pegando fogo, gente. Tá quente. Aí deixa eu falar pra você. O pessoal gosta dela bem de moreninha assim, ó. Moreninha pra um pouquinho menos. Aqui eu ainda dei uma exageradinha. Mas tá uma delícia. Não queimou. E deixa eu te falar. Eu já mostrei como que eu coloco elas no isopor. Vou deixar o vídeo aqui, tá? Pra vocês. Mas eu acho que eu não mostrei como é que eu vendo pro pessoal querer levar, tá? Querer levar pra casa. Quando o pessoal quer levar pra casa. Eu comprei esses saquinhos aqui. Vem sem unidade. Ele já tá aberto já. Porque esses dias eu levei empada junto com brigadeiro. Então eu utilizei acho que uns 10 dele. 3 e 30 eu pago em 100 unidades. Aí a pessoa quer levar. Eu dou na mão dela mesmo. Mas eu dava na mão dela mesmo. Assim no saquinho. Mas agora eu tô meio vergonha na minha cara. Ela leva na... Na... Na bandejinha de alumínio mesmo, tá? Na assadeirinha mesmo aqui. Ah, eu quero 4. Que cabe 4 certinho, tá? Não se preocupa se a tampinha rachar. Os clientes eles nem ligam pra isso. Porque todo mundo sabe que a... A empada ela dá uma rachadinha mesmo. Aí eu coloco assim... Eu tava dando assim na mão do cliente, né? Lá na frente da estação. Que é onde eu mais vendo empada. Aí depois eu comprei o pratinho de isopor. Aquele pratinho lá que o pessoal corta frio. Usa assim mortadela. Queijo, presunto e... E vende pra gente. Eu tava colocando ali. Mas tava saindo tudo muito caro. Aí eu resolvi investir na sacolinha. Aí eu sempre tenho as sacolinhas lá. Que eu já mostrei pra vocês também. Aqui é uma sacolinha branca. E... E dou pro cliente levar. Aí tem gente que você dá com o maior carinho assim. Na mão da pessoa. Aí a pessoa vai e coloca dentro da mochila. E vai embora. Aí eu vou olhando. Chega lá, ó. Destruiu toda a empada. O pessoal não liga. Hum. Uma delícia. Mas eu ainda gosto mais daquela massa de banha, tá? Mas essa daqui é sempre bom você ter ela. Porque não é todo mundo que gosta da massa de banha. Mas porém, é... 95% das minhas vendas é da massa de banha. Que eu vou vir mostrar aqui pra vocês no canal. A massa de banha com recheio de camarão e recheio de palmito. Então já deixa teu joinha aí. Não tá queimada, viu gente? Já virei aqui, ó. Então, pra você ver como que é. Tem que ficar bem assadinho. Isso daqui enche os olhos do cliente. Não deixa ela meia pálida, não. Que o cliente fica pensando que tá crua. E deixa eu falar mais o que pra você. Um é três, dois é cinco. Agora dia... Agora em outubro de 2019. Aí ano que vem eu não sei quanto é que eu vou... Por quanto é que eu vou vender. Então vou ficando por aqui com vocês, tá? Dá uma passadinha aqui no... No link, na descrição do vídeo. Pra você dar uma olhadinha no e-book de salgados. E vamos aprender aí como que a gente monta esses kits com lanche e refrigerante, tá gente? Vamos ganhar dinheiro. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau gente. Delícia. Opa, vou dar pausa aqui.